Fabrício Kika, vamos falar de contratação então? Tem um time aí que tá devendo o Flamengo, né? Ah, rapaz, essa história aí, cara, me deixa bem bravo, mas vamos lá que a notícia pode ser boa. E é um trabalho bastante interessante de nosso amigo Bruno Pett, o menino que gosta do Zé Ricardo e do René. O seguinte, o Cruzeiro cogita ceder atletas ao Flamengo para quitar dívida e colunista sugere jogadores ao rubro negro. O nosso grande amigo, especialista, o menino da prancheta, o rapaz que entende tudo de tática, o Bruno Pett, fez um levantamento usando os valores do Transfer Market e, através desses valores, ele fez uma comparação, ou seja, quais jogadores o Cruzeiro tem no elenco que poderiam servir como peça de troca para que o Cruzeiro quite a dívida que tem para o Flamengo, ainda referente aos 50% do jogador mancuejo. Então, nessa lista, nessa lista do Pett tem Rafael Sobres, Edilson, Bruno Silva, Ariel Cabral, Raniel e Rafael, o goleiro. Cara, essa lista fez tanto sucesso que teve até gente que usou essa lista aí em outras divulgações, que é um trabalho muito bem feito do Bruno Pett. Tem algum desses nomes que te interessa, Sérgio? Cara, a gente ouviu muito falar do goleiro Rafael, né? Goleiro é uma necessidade do Flamengo, a gente não sabe como é que vai ficar a situação do Diego Alves e parece que o Rafael é um goleiro bastante promissor lá no Cruzeiro. Eu acho que o Rafael Sobres, por exemplo, eu já não gastaria recurso com o Sobres, alguns gostam do Edilson, tem o Raniel, que é uma promessa aí também, mas eu apostaria talvez no Rafael e Raniel, alguma coisa assim. Só é um, né? Goleiro Rafael. Goleiro Rafael. Agora sim, isso daí é o que o Cruzeiro poderia, né? Porque está dentro do valor que deve ao Flamengo, não quer dizer que o Cruzeiro quer liberar esse cara, né? Não, não, não. Isso é só o nosso amigo Bruno Pett, tá? Fazendo um comparativo dos valores de mercado desses jogadores com o valor que o Cruzeiro está devendo ao Flamengo. Tem outras possibilidades, né, Simon? O Flamengo pode envolver esse valor, essa diferença do valor, na contratação de algum outro jogador do elenco do Cruzeiro. Tem outros jogadores, sem dúvida, melhores do que a Sarice e o Pett apresentou. Só um comparativo, um trabalho investigativo do nosso amigo Bruno Pett. Muito bem feito, tanto foi bem feito que foi usado aí em outros canais, né, Simon? É, já tinha gente dizendo que era contratação do Flamengo. Olha só, Fabrício Kika, vou mandar um abraço aqui para um menino exemplar. Sexta-feira à tarde e o cara está no supermercado fazendo compra e acompanhando o canal, o Matheus Apolinário. É, o rei de relengo. Rei de relengo. É, o 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 rei de relengo.